Música Conforme noticiamos ontem no Jornal TV Rio, a escola estadual deputado Quintino Vargas está oferecendo vagas para o primeiro ano do ensino médio da educação de jovens e adultos, o EJA. O curso tem duração de um ano e meio. Veja os detalhes na matéria. O programa EJA do governo de Minas visa atender alunos que não tiveram a oportunidade de estudar na idade própria. E desejam se formar em um tempo menor que o tradicional. Por exemplo, o aluno que em vez de fazer o ensino médio em três anos, ele poderá completá-lo em um ano e meio. Cada ano é reduzido em um semestre. Em Pirapora, a escola estadual Quintino Vargas, o polivalente, já está com as inscrições abertas para o EJA. Então, nós estamos autorizados pela secretaria a iniciar uma turma de EJA. Nós estamos com matrículas abertas para os alunos, aqueles alunos que estão afastados da escola, com idade já acima de 18 anos, que irão fazer o ensino médio em um ano e seis meses. Assim que a gente completar o número de matrículas, nós estamos autorizados a iniciar o ensino médio. Aí nós estamos com um número já razoável de pré-matrículas, pré-inscrições. E completando as turmas, a gente vai iniciar já de imediato. O programa já existe há algum tempo e vem se expandindo pelo Estado. Antes, o aluno fazia pelo EJA até séries completas, durante o ano letivo. E este ano, ela vem com um tempo de seis meses por série. As pessoas interessadas podem vir aqui na escola, dar o seu nome na escola. E assim que a gente tiver com o número já suficiente, a gente vai iniciar as aulas normalmente. A escola entrará em contato com essas pessoas interessadas. Algumas pessoas têm ideia que um supletivo ou um projeto como este, o ensino é ruim. E que não prepara os alunos para vestibulares ou concursos. Mas a professora Márcima Leite garante que o ensino é de qualidade. É um estudo modular que o aluno vai fazer em um ano e meio, os três anos, faz de seis em seis meses. Que é o mesmo padrão da faculdade. São todas as matérias e o aluno, ele tem a grande chance de poder estar ingressando em uma faculdade. Eu, particularmente, tenho alunos, ex-alunos meus, que hoje estão fazendo faculdade e que fizeram o EJA. Segundo a professora, a qualidade não depende da forma do ensino. E sim pela boa vontade do aluno. E pode vir pessoas de todas as idades. 70, 80, 90 anos. Só para você ter uma ideia, eu tive, a minha tia, ela concluiu o ensino fundamental dela com 93 anos, fazendo o EJA.